Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer um projeto novo aí do canal, é um projeto que eu venho criando aí faz um tempinho, aí a galera da guild foi me ajudar a criar ele e aí nada mais é que o tire list dos ninjas atuais aí que a gente tem no BR, então eu tô ligado aqui tem uma tire list do NA, tem tire list dos outros servidores, mas não tem uma do BR, uma específica do nosso meta, uma que a gente possa usar como base para poder categorizar os ninjas que a gente utiliza aqui, eu sei que o meta é bem diferente conforme os ninjas vão mudando, então uma tire list própria para nós não tem, então eu resolvi criar aí, foi uma iniciativa do canal aqui e a galera da Eclipse aqui que conversa comigo diariamente me ajudou a categorizar cada ninja, então agradeço demais a galera que participou dessa tire list que foi o o Sankai, o DLL, o Mugo e o Rao, então agradeço mesmo eles que me ajudaram a montar essa lista, a montar essa tire list né, que é onde a gente vai botar cada ninja que tem aqui no BR e classificar eles de acordo com a presença né, de luta de cada um dos ninjas, então essa é totalmente voltada para o BR, então não tem ninjas de fora, ninja que a gente não tem aqui, baú diferente que a gente não possa pegar aqui, então não vai ter esses ninjas, vai ser própria para o BR mano, então vamos começar a tire list? espero que vocês gostem, é um projeto que eu pretendo dar continuidade aí conforme eu for passando o tempo, for aparecendo mais ninjas e é claro que eu vou contar com a participação de vocês aí nos comentários, a cada tire list aí a gente vai atualizando, a gente vai colocando os ninjas que subiu, os ninjas que desceram, então conto demais com a ajuda da comunidade agora, essa é só o modelo, é só uma base para a gente dar como Head Start aí, um ponto de partida, para a gente começar a atualizar agora, conforme os ninjas vão subindo e vão descendo de classificação mano, então vamos começar a descer? vamos começar a descer aqui nossa tire list, para a gente ver o primeiro ranking aqui que a gente colocou, que é o Rank SS mano, Rank SS, eu deixei até uma anotação ali embaixo, que são os ninjas mais cabulosos aí do nosso meta atual, é um ninjas que praticamente lutam sozinho ali, conseguem carregar uma partida muito fácil, então são ninjas bem completo, lembrando que a tire list envolve PVP apenas, então parte de luta pelo pódio, presença na parte de PVE, eu não contei, então eu sei que tem muito ninja que é bom em outras funções do jogo, mas o que a gente está vendo aqui é PVP mano, é um contra um, é caminhão contra caminhão, e os ninjas que eu coloquei na SS aqui, que a galera concordou que são os caminhões de lixo, os ninjas mais top do BR, é o Itachi Suzano, indiscutível né mano, a presença dele no SS, ele é um monstro, ele tranca a rua ali, ninguém passa dele, ele passa a garrafinha no povo, manda pro limbo quando mata, ele tem confusão nos dois primeiros turnos ali, ele consegue deixar o cara confuso por três turnos, então o ninja é completíssimo, não toma combo, resistente a status, então indiscutivelmente, Itachi Suzano, tá aqui na nossa categoria SS, que são os safados sem vergonha, do nosso tire list aí, o Naruto né, que não pode faltar, o Naruto de 4 estrelas aí, o Naruto de Chakra, ele também é um ninja que tá muito em alta aí no BR, o pessoal tá usando demais, ele é um ninja muito completo, muito forte, resistente a status, tem um dano muito alto, dano em área, tem chama, bater nele, você pega fogo também, então cura, ele tem a cura natural dele ali, ele não toma status, ele tem uma cura própria dele, então o ninja é completo, mano, o ninja é do meta atual aí, mais que merecido também, ele tá no SS, como um dos ninjas mais fortes assim do meta atual do jogo. O Roshi né, que dispensa explicações também, é um ninja muito forte, muito top, não tem como alguém bater o Roshi no meta atual também, é um ninja completíssimo, com resistência a status, ele tem um dano absurdo quando ele já tomou bastante porrada né, porque é um ninja que se estaca durante a luta, então o Roshi é outro ninja completíssimo também, que merece estar no rank SS, nosso rank safado sem vergonha, Roshi é top demais, mano, você tem o Roshi, você tá lindo no jogo. E Ridan Negão né mano, vocês concordam que Ridan Negão é o ninja mais forte desses caras aqui do meta atual, porque ele consegue ressuscitar cada dois turnos, ele tem um dano absurdo, ele marca, a marca é um status muito forte, que deixa o cara praticamente zero resistência, então, ele praticamente se mata e leva o time todo do cara junto, então é outro ninja que merece estar aqui também, ele não tem resistência a status, mas tem formas de deixar ele resistente né, usando com lâmina, mas ele tem um kit muito forte mano, muito completo, então, ele tá mais que no lugar dele aqui como rank SS aí, da tire list do lixão, da nossa tire list do BR, são só esses quatro ninjas na SS, vamos descendo rapidão aqui pra gente poder ver os ninjas da S, que é uma classe também muito forte, mas que não estão também no mesmo patamar que os da SS né, é um pouco mais inferiores, mas eles não perdem o valor deles, que é o Haikage né, Haikage, vocês estão ligados que é um bruto demais, mas tem o Hiruzen nessa classificação, porque ele é um ninja bem forte também, estão dando bem alto, e pode levar um ninja do outro time assim que ele morre, então é muito forte, a Mei, teve, a gente relutou aonde colocar a Mei, mas eu acho que a Mei dos ninjas de plano, ela é a mais completa mano, porque ela em qualquer composição, não importa a classe, ela se dá muito bem, ela tem um kit muito forte de veneno, de chama, de imobilidade, de selamento, ela tem a porra toda mano, então a Mei, sem sombra de dúvidas, ela merece estar aqui, como o único ninja de plano aí da categoria S, ela é muito forte mano, Nagatão né, vocês estão ligados que é um ninja de primeiro turno, ele não é instantâneo, mas ele faz um estrago absurdo no outro time, tem a, ele retira a buff, retira a porra toda dos cara, então é um ninja muito forte também, tem confusão no ataque básico, ele tem, chama, tem muita perseguição no kit dele, então merece estar aqui também, o narutinho de 3 estrelas né, ele é um ninja classificado aí como S, é um ninja bem completo, bem forte, no mesmo patamar que o do SS ali, mas não chega, não é tanto tá ligado, classificado, pra tá no SS, ele é um classificado como S, Sasuke Suzano né, é um outro ninja muito forte também, tem um kit bem completo, mas que merecido também, ele está aqui na S, eu não coloquei ele na SS, porque ele tem as falhas dele né, ele é um ninja que praticamente é só pra dano, então ele não tem muito mais o que fazer, além de dar dano, mas ele tá, ele tá bem aqui mano, é uma classificação muito boa, Sakurei Estudante também é outra ninja muito forte, ela é bem completa, ela consegue se manter sozinha na luta ali, tranquila, eu já vi Sakurei Estudante levar um time sozinha, então é um ninja que também merece estar na posição que tá aqui no rank S, o ninja é bem completo, com uma cura absurda, e fora a resistência que ela tem ali, a defesa e o ataque que ela vai ganhando. Tsunade e Quinta Hokage, também tínhamos a nossa dúvida se ela merecia estar no SS, ou no rank S, mas eu acredito que ela seja um rank S, porque por mais que ela tenha uma cura absurda, é uma das melhores curas do jogo, ela ainda tem as desvantagens dela, que ela é muito papel, ela não consegue se manter tanto tempo no campo de batalha, então acho que pra ela ser comparada a esses quatro ninjas da SS aqui, ela precisa de muito chão ainda, então no meta atual acredito que ela não seja uma SS não, ela tá muito bem aqui, classificado junto com esses ninjas de classe S. Iruka né, é um dos melhores buffs aí de Konoha, dos ninjas da folha, ele é um ninja bem completo, no meta atual ele é muito utilizado ainda pelos lâminas, então é bem merecido essa classificação pro Iruka, ele é um dos melhores buffs do jogo aí, o escudo dele é muito forte, ele tem a interrupção na esotérica dele, ele pode desviar de esotérica e tal, então é um ninja que tá merecido aqui mano, a melhor classificação pra ele é essa, e o Mifu não né mano, o Mifu não eu acho que é um ninja bem forte também, no meta atual ele dá muito dano, ele tira os buffs né, do alvo dele, então acredito que ele esteja bem classificado também como rank S, se vocês tiverem algo a falar também do rank, de alguma classificação de algum ninja, quero que vocês deixem aí nos comentários, se algum deve subir, algum deve descer, e se muita gente concordar com a sua opinião, e a gente achar que realmente você tem razão aí na hora de, de tá dando a sua opinião sobre o ninja, a gente pode tá mudando os nichas né, se você achar que ah sei lá, o Mifu não acho que é esse não mano, acho que tem que cair tá ligado, sei lá, uma Mei, ou até o Iruka, sei lá, se você quiser que caia, você bota aí, quem sabe se você for bem votado, se você estiver bem cotado, a gente rever essa posição deles mano, então os ninjas de rank S, espero que vocês tenham curtido aí o rank S, vamos ver o rank, ah agora, o A eu não vou comentar, porque tem bastante ninja né, vamos passar rapidão aqui pelo A, você vê que os outros ninjas de campo, como o Daru e o Gara, e, é o Daru e o Gara, e o Danzo, eles estão aqui, porque os kits deles são mais básicos né, é uma coisa mais simplória ali, comparada a Mei, então acredito que ele esteja bem classificado aqui como rank A, aqui temos Deva, que é um ninja também, forte, mas não tem tanta influência PVP, você vê que eu deixei uma anotaçãozinha aqui ó, ninjas de influência elevada, possuem habilidades fortes, e que se bem utilizadas, podem mudar a luta em um PVP, então, são ninjas fortes, não deixam de ser fortes, tem Minato, tem tem tem, eu coloquei a Mabuia aqui, a Mabuia é um, é sei lá, eu estava pensando em baixar ela para B, mas ela tem um kit bem interessante mano, porque ela consegue dar chakra, ela dá escudo, e, o dar chakra dela, eu acho que é muito forte mano, ela tem uma cura, tem um negócio de dar chakra, que pode ajudar demais na luta, então, vai ficar uma incógnita aí, o que vocês acham da Mabuia, está no rank A, ou se vocês acham que ela deve cair para rank B, aí fica a critério de vocês, porque eu acho que ela, se for comparada com algum ninja, eu compararia ela com, um killer B, tá ligado, eu acho que ela está bem no mesmo nível killer B, ela consegue completar bem a função dela na comp ali, então, acredito que é Mabuia, e está no lugar certo dela, mas se vocês discordarem da opinião, do tire list, deixa nos comentários aí, aqui tem Tobirama, né, a gente colocou ele aqui mais pelo buff dele, pelo kit dele, ele é um ninja bem forte, mas, para PVP, ele não tem tanta influência, tem uma influência mediana, assim, eu coloquei que eles têm influência elevada, mas é um ninja que, o kit dele é bem simplório, bem básico, é só aquilo ali, e pronto, não tem tanta função a mais daquilo, Kimimaru também, é um ninja que está ali para tankar e tal, mas não tem muito mais o que fazer depois disso, tem a Hakuedo, Hakuedo que é um ninja bem forte também, tem o Raza, Conan, então, tem bastante ninja aqui, se vocês discordarem de algum da tire list, espero que vocês deixem nos comentários, que a gente vai analisar o seu comentário, mano, a Sumalaminas, né, também está aqui, como um ninja, na mesma classificação de Killer B e Mabui, que é um ninja bom para dar buff, para poder tentar, trazer um dano a mais na comp, então, eu acho que os ninjas que ficaram aqui no rank A, estão bem, estão bem aqui no rank A, são ninjas que tem um kit legalzinho, mas que não tem como fazer mais do que eles estão ali para fazer, entendeu, se eles sobrarem ali, capaz que eles não saiam disso na hora da luta, então vamos descendo, rank A, a gente passou o pano rapidão, rank B, rank B tem muito ninja, eu só vou falar algumas coisas sobre, tipo, o Anoki, tá ligado, tipo, a galera vai falar, ah, o Anoki e tal, poderia estar junto com o Daru e com o Dano, não sei o que, é um campo legal, mas o Anoki, o problema dele é que ele não tem nenhum tipo de status, mano, ele não dá tipo de status no time inimigo, o kit dele é bem, não vou falar que é fraco, mas ele é, não tem nada adicional, tá ligado, ele não vai fazer mais nada mais do que está escrito ali, que está descrito ali nas habilidades dele, então, acredito que ele está bem aqui no rank B, é um rank que tem bastante ninja forte, como o Sasuke Garanhão, o Aoki, que era bem utilizado, tem Kabuto, que se dá muito bem, bastante comp, aí, Kurotsushi, que eu acho que também é um ninja que tem bastante função, o Preta, o Naraka, então, não é uma classificação ruim, mas, duas ninjas de plano, tipo, eu acho, que ele não se encaixa ao lado de Daru e Danzo, e muito menos de Mei, entendeu, eu acho que ele é bem simplóriozinho no kit dele, então, acho que ele está bem aqui, mano, ele está lindo, para o Onoki, ele está lindo demais no rank B, eu vou ir passando devagarzinho, para vocês verem os ninjas que tem aqui, porque tem bastante ninja forte, tem o Mu, que eu considero muito forte, o Penhazura, que eu considero muito forte, tem o, deixa eu ver quem mais tem aqui, é, é, eu acho que é só isso, mano, não tem tanto ninja assim, que tem muito diferencial, a classificação que eu deixei aqui, foi que ninjas com habilidades interessantes, e situacionais, que é o caso de muitos ninjas aqui, que ele, vai da situação, do momento, da formação que você está usando, que eles vão fazer o trabalho deles, mas é um ninja que sozinho ali, às vezes no PVP, não vai ter tanta influência, entendeu, eles possuem uma influência moderada, no PVP, se bem utilizados, então, são ninjas com kit bem básico, bem padrãozinho, é aquilo ali, e pronto, não tem muito o que fazer mais na luta, se por acaso, der algum problema assim, eles vão poder fazer milagre, entendeu, então, então, o rank B, são ninjas aí, que tem um kitzinho mais direto, então, vamos baixar aqui agora, para o C, o C tem muito ninja também, mano, o C, é o ninjizinho mais, é, é um ninjas mais under, underused, né, que são poucos utilizados, que não tem muito o que falar deles, só vê que tem Shoja, tem o Asuma, tem Anko, é um ninja que, tipo, galera usa muito pouco, quase não usa, porque o kitzinho é bem fraquinho, bem ruizinho, é um negocinho bem, bem zoado, e não dá para fazer muita coisa, dá para fazer milagre com esses ninjas, tá ligado, é ninja que só, eu vou conseguir usar, tá ligado, o Zaku, mano, o Zaku está aqui, mano, então, ó, tem caminho animal, tem, aquela tem, tem, Sasori, Orochimaru, Pati, tem ninja que no PVP, possuem pouca influência, e não vai mudar o ramo, o ramo de qualquer luta, tipo, o ninja que vai estar ali, só para poder contar mesmo, como mais um, mas se vocês acharem aí, que tem algum aqui, que devia subir, deixa nos comentários, aqui ó, eu deixei que são ninjas com kit de habilidade, bem básico, com baixa influência em PVP, e vamos para o rank D, o rank D, o rank da zoeira, né mano, o rank do roleplay, é os ninja que, galera, está mais para poder usar a roupinha, tá ligado, está o Ema, está o gatinho, está o esquadrão do Konohamaru, Konohamaru, o Obito, a Moegu e o Kakashi, então, os ninjas mais basiquinhos aí, estão fazendo parte desse ranking, então, é mais pelo roleplay, bem pela zoeira, não vai influenciar em nada no PVP, usar ninja desse, é mais se você for, querer zoar alguém, tá ligado, trolar, mandar de apoio, esses são os ninjas, entendeu, e agradecendo o pessoal de novo, aí, Sankai, Halgold, DLL e Mugo, que me ajudaram a fazer esse tire list, espero que vocês tenham gostado do tire list, eu tentei passar bem rapidinho pelos ninjas aqui, para vocês poderem dar uma olhada, vou deixar a imagem aí, para vocês analisarem, e espero demais a opinião de vocês, sobre os ninjas que estão aqui, se vocês querem que eu mude alguma coisa, se alguém tem que subir, alguém tem que descer, mas eu acho que está, por enquanto, por um modelo base, assim, de tire list, está muito bom, os ninjas estão bem classificados, mas se você achar que algum deve subir aí, deixa nos comentários, então, espero que vocês tenham gostado desse novo projeto aí, conto demais com a ajuda de vocês, para poder dar continuidade, poder atualizar aí, subir ninja e descer, e é isso mano, brigadão por tudo, agradeço demais quem assistiu, e quem compartilhar o vídeo aí, compartilhar a tire list aí, vai ajudar demais também, é a tire list do BR, lembrando que é 100% BR, a atualização que a gente está utilizando, é a última aí, é a 2.0 Eterna, e é isso mano, brigadão por tudo, espero que vocês tenham gostado da tire list, caminhando de list se despedindo, e até o próximo vídeo mano, valeu.